Opa, tudo bem? Nesse próximo vídeo da série Yes Weekend, a gente vai continuar o assunto de validação de formulários, e eu disse para você que eu ia mostrar uma API JavaScript, porque nem sempre a sua validação dá para fazer com uma expressão regular. A boa parte das validações dá com expressão regular e required, outra parte das validações você resolve com o tipo de campo, validar e-mail, validar URL, validar número, não precisa mais, porque já tem um tipo de campo para isso e tal. Agora, tem validações que simplesmente não tem jeito, você precisa ter um auxílio extra para fazer, que é o JavaScript que vai dar. Digamos, por exemplo, que a gente vá validar esse campo de CEP que a gente acabou de criar. Então, eu posso digitar qualquer CEP aqui. E digamos que, por qualquer motivo, a minha empresa não vai trabalhar em São Paulo. Os CEPs de São Paulo todos começam com zero. Então, quando alguém digitar um CEP que começa com zero, eu não vou mandar para o servidor, para esperar uma resposta do servidor. Eu quero uma validação JavaScript aqui, que já diga para o usuário e fala, sinto muito, a gente não atende São Paulo, CEP inválido, não vai dar e tal. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro eu preciso atribuir um evento aqui. Então, vamos lá. window.addEventListener load uma função que vai fazer só para a gente testar se as coisas estão no lugar certo. Muito bem. Então, isso aqui, se você não está usando jQuery, se você está usando VanillaJS, equivale a fazer isso aqui na jQuery, ok? Quando carregar o documento ele vai executar o que está aqui dentro. E o que é que eu quero executar? quero fazer document.quegselector sep.addEventListener input Então, olha só. Eu fiz uma query no documento, passando um seletor de CSS, né? Que vai pegar esse campo aqui, o campo CEP. E aí eu usei addEventListener para anexar ao evento input uma função que vai dar um console.log ali só para a gente testar. Vamos ver se deu certo, ok? Então, eu vou digitar qualquer coisa aqui e está lá, está executando aqui o meu console.log, tá? Será que aqui eu tenho um dis que eu posso usar para pegar o valor? Vamos tentar descobrir. Dis.valer, assim. Vamos ver se vai. Olha lá, que maravilha, ó. Muito bom. Perfeito. Então, aqui a gente vai fazer assim. if dis.valer zero O que acontece se eu tentar pegar um índice zero de uma string vazia? da undefined Beleza, então não vai dar erro. Se o primeiro caractere da string é um zero Dis.setCustomValid Não atendemos São Paulo CEP inválido Nossa, que mensagem horrível, né? Ok. Se não, se não é zero SetCustomValid Vazio Ok. Então, eu uso essa função setCustomValid para setar uma validação personalizada para um campo. Vamos ver o que acontece agora. Olha só. Vou colocar aqui um campo Um valor no campo que começa com zero Vou tentar enviar Tá lá. Não atendemos São Paulo CEP inválido Vou colocar um outro valor aqui E foi Submeteu, ok? Então, não pode começar com zero E tá aí Aqui, nem bateu no pattern porque ele caiu na minha validação primeiro Não atendemos São Paulo CEP inválido E já parou ali Perfeito Funcionando Muito fácil de fazer a API do JavaScript que é Eu acho que se eu fosse desenhar a API ia fazer a mesma coisa Talvez ia fazer até mais complicado É muito simples É muito bem projetada Tá aí a APIzinha para você fazer a validação que você precisar, legal? Um detalhe interessante talvez você deve ter notado aqui é o evento input Então eu dei EventListener no input Também é um evento novo Surgiu com essa onda de novidades do HTML5 O que que é o input? A gente antigamente tratava keypress, keyapp, change Só que esses eventos eles são complicados porque o change só acontecia quando o cara tirava o foco do campo Keypress ou keyapp o cara de repente podia fazer coisa com o mouse Clica com o botão direito e manda colar Então você tinha que tratar um monte de eventos e tal O input não o input é mexeu no campo vai disparar o evento input Então se eu vier aqui por exemplo Olha, esse é um CEP inválido não é? Eu vou copiar vou recarregar a página e eu não vou usar o teclado vou colar usando o mouse e mesmo assim meu evento rodou tá? Então não precisa dar blur não precisa nada disso o evento está sendo executado ali funciona muito bem o input é uma das novidades boas do HTML5 beleza? Então é isso aí acompanha os vídeos aí tem bastante novidade pela frente a gente vai fazer mais uma série falando de HTML e dando só uma pinceladinha em JavaScript mas depois a gente vai fazer uma série falando de novidades do JavaScript também tem muito recurso legal coisa que vale a pena você acompanhar você assistir você vai gostar, beleza? Valeu! e aí